E esquecendo de mostrar o que eu achei hoje de manhã. É um dente de tubarão. Eu vou levar vocês para um lugar que nenhum turista vai conhecer nem daqui a um milhão de anos. É uma oportunidade única. É Maia. Faziam sacrifícios humanos aqui. Olhem! Tem alguma coisa ali! Quanto ar você ainda tem? Medo Profundo. O segundo ataque. Nós vamos morrer aqui embaixo. Breve nos cinemas. Fique vivo.